Refúgio diário. Jonas. Capítulo 2. Oração de Jonas na barriga do peixe. Introdução. Neste capítulo, encontramos Jonas dentro do ventre do grande peixe, onde ele clama a Deus em oração. É um momento de reflexão e arrependimento para Jonas, que reconhece sua culpa e sua dependência de Deus. Resumo. Dentro do peixe, Jonas reconhece sua situação desesperadora e clama a Deus em arrependimento e súplica. Sua oração reflete sua consciência da soberania de Deus e sua fé na salvação que somente ele pode proporcionar. Jonas expressa gratidão pela misericórdia de Deus ao salvá-lo da morte iminente e promete cumprir suas promessas. Conclusão. O segundo capítulo de Jonas destaca a transformação espiritual de Jonas enquanto ele enfrenta as consequências de sua desobediência. Sua oração simboliza o reconhecimento da soberania e da graça de Deus, além de ressaltar a importância do arrependimento e da confiança em Deus mesmo nas situações mais adversas.